Oi, oi, gente! Dando sequência aos vídeos da gravidez, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação. E eu acho que eu vou ter que começar falando da água, que é o mais importante de tudo, né? A gente precisa beber muita água na gravidez. Minha médica já tinha me falado isso. Eu bebi uma média de 2 litros por dia antes da gravidez e a minha amiga daqui brasileira, que tinha acabado de ter neném, vivia pegando o meu pé para eu beber bastante água o tempo todo e eu ouvi o conselho dela e eu achei que naturalmente, na gravidez, o meu corpo estava pedindo mais água. Então, uma coisa para facilitar a nossa vida é essa garrafinha aqui. Eu tenho 4 dessas e elas ficam todas cheias de água o dia todo. Quando acaba uma, já começa a outra. Se ela está perto de mim, eu lembro de beber água. Na gravidez, eu acho que eu estava ingerindo uns 3 litros de água por dia e amamentando nos primeiros meses 4 litros de água por dia. Parece exagero, mas não é. A gente precisa muito de água, tanto na gravidez quanto na amamentação. O corpo da gente pede. Então, fica fácil de lembrar. Se tiver um monte de garrafinha, eu vou perto. Em relação à alimentação, olha só, não sou nutricionista. Eu só vou dividir com vocês como eu estava tentando me alimentar de uma maneira saudável. E acho que isso é uma coisa muito legal da gravidez e da amamentação. A gente tenta ficar o mais saudável possível, né? Para a gente e para o neném. E acho que isso é sempre uma boa opção. Por exemplo, uma coisa que eu cortei de vez quando eu descobri que eu estava grávida foi o refrigerante diet. Eu tomava muito de vez em quando, mas eu tomava. E desde que eu descobri que eu estava grávida, eu cortei de vez. Continuo não tomando. E outra coisa que eu cortei foram os adoçantes, que eu também acho que não são nada saudáveis. E cortei de vez, não uso mais. Eu acho que a minha alimentação da gravidez ainda é muito parecida com a alimentação que eu tento fazer hoje, porque eu ainda amamento. E de alguma maneira o Luca ainda se nutre desse leite que o meu corpo produz. Então é sempre bom eu continuar prestando atenção no que eu como, continuar tendo uma alimentação saudável. Eu tento consumir bastante alimentos que tenham ômega 3, que tenham ácido fólico, que tenham gorduras boas, gorduras saudáveis, que as gorduras saudáveis são super importantes para o desenvolvimento do cérebro do bebê. Então assim, eu tentei consumir salmão uma vez por semana, desde que eu soube que eu estava grávida, que é rico em ômega 3. Eu tentei consumir as gorduras boas, óleo de coco, abacate, azeite extra virgem, castanhas, nozes. Eu tentei consumir bastante couve. Aqui tem a kale, que é uma super couve, que é cheia de ácido fólico. Eu tentava sempre ingerir bastante frutas, bastante vegetais, verduras, grãos integrais, farinha integral, bastante proteína. Eu comi bastante ovo, bastante leite na gestação. Também fiquei com muita vontade de comer carne vermelha. Eu como carne vermelha e a minha ingestão, a minha vontade de carne vermelha foi um pouquinho maior na gravidez. Eu acho que era o que o meu corpo estava pedindo. Então eu segui o que ele estava me pedindo. Uma coisa que eu comecei a consumir desde que eu descobri que estava grávida e eu acho que é excelente para a gravidez e para a amamentação é o kefir. O kefir é um iogurte natural cheio de probióticos e ele é excelente para aumentar o sistema imunológico e prevenir inúmeras doenças. E aqui é fácil de achar. Eu compro no mercado. Tem gente que faz em casa. Eu não sei se é fácil de achar no Brasil ou no mercado. Como eu não bebo álcool e nem café, eu não sofri muito tendo que evitar essas bebidas na gravidez e agora na amamentação. A única restrição que eu sofri um pouquinho de fazer foi do peixe cru. Eu adoro comida japonesa e aí senti um pouquinho de falta do peixe cru. Tem uma coisa que eu não consegui cortar ou diminuir nessa gravidez que eu gostaria de ter feito, que é o açúcar. Eu sempre fui formiga, eu sempre fui chocólatra, eu sempre fui viciada no açúcar. Nos primeiros três meses eu não queria ver doce na frente, porque eu estava enjoando muito, mas passado o enjoo eu voltei a ser a formiga que eu era. E eu acho que essa ansiedade natural da gravidez me fez comer muito açúcar, o que eu achei que não foi legal. Eu, obviamente, ganhei bastante peso por conta do açúcar. E numa próxima gravidez eu quero ver se eu me controlo melhor. E tem uma coisa interessante que tem um mês, mais ou menos, que eu estou conseguindo diminuir o açúcar graças ao Luca, que eu resolvi não apresentar o açúcar para ele até os dois anos. Justamente por conta desse meu vício, eu resolvi não apresentar o açúcar para ele até os dois anos. E eu tenho feito muitas receitinhas de bolo de banana sem açúcar, com farinha de aveia, umas sobremesas bem naturais, que eu tenho achado um barato, eu estou gostando, tenho achado uma delícia, e ao invés de comer o chocolate eu vou e como esse bolinho de banana do Luca. Então, assim, tem me ajudado bastante. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, um vídeo contando como eu estou me livrando desse vício do açúcar, e contando as receitinhas. Porque eu acho que, enfim, hoje em dia a gente sabe, vários estudos já comprovaram que o açúcar é um veneno, que ele destrói nosso sistema imunológico, e eu estou achando super legal eu conseguir controlar esse meu vício. Eu quero falar da vitamina pré-natal. Aqui já vendem essa vitamina, que é um composto com várias vitaminas que eles acham importante que uma grávida tome. A minha médica me recomendou tomar três meses antes de eu começar a tentar engravidar. Algumas mulheres tomam até mais tempo antes. Isso porque quando o bebê está começando a se desenvolver, no momento em que o tubo neural está se formando, o ácido fólico e esse agente DHA, que vem da ômega 3, é super importante para ajudar na formação do tubo neural. Então, assim, aqui tem ácido fólico, aqui tem ômega 3, tem vitamina A, C, D, E, tem vitamina B6, B12, ácido fólico, cálcio, ferro, zinco e ômega 3. Então, assim, eu ainda tomo porque eu ainda estou amamentando. Então, essa é a indicação da minha médica. Tomar até o momento que eu estiver amamentando. Quando acabar a amamentação, eu posso parar. E se for tentar engravidar de novo, começar a tomar de novo. Então, eu não vivo sem as minhas vitaminas para o Natal. Eu acho importante dizer que cada gravidez é única. Então, é super importante que você tire qualquer dúvida que você tivesse em relação à alimentação, se você pode se exercitar, se você deve tomar vitamina ou não. Qualquer tipo de dúvida é importante que você tire com o seu médico, com o seu ginecologista. Porque cada mulher é uma mulher, cada história é uma história. Cada gravidez é única. Pode ser que o que funcionou para mim nessa gravidez não funcione para mim na próxima gravidez. Então, a gente tem que estar sempre conversando com os nossos médicos. E no próximo e último vídeo sobre a gestação, eu vou falar um pouquinho sobre como foi a reta final da minha gravidez. Até lá, gente! Beijos!